Foi como aconteceu, não foi por acaso Entre as jogadas no ar e me acharam como feito Até chegar em você Já por esse momento que marcou Foi difícil, mas valeu Agora sou eu, começo a pensar Não para mais, vou voar enfim Eu gosto de sentir a brisa bater Farei as minhas ideias, me faz entender Assim vou saber, assim viajar Primeira parte, sem sair do lugar Sem sair do lugar, eu vou voar Pode crer, sem sair do lugar Eu vou lá onde for Sem sair do lugar, eu vou voar Pode crer, sem sair do lugar Eu vou lá onde for Só nunca ver essa estrela brilhar E a minha cabeça vejo a tela girar Ela dá muitas voltas e eu faço o que quero Eu gosto de sentir a brisa bater Farei as minhas ideias, me faz entender Assim vou saber, assim viajar Primeira parte, sem sair do lugar Sem sair do lugar, eu vou voar Pode crer, sem sair do lugar Eu vou lá onde for Sem sair do lugar, eu vou voar Pode crer, sem sair do lugar Eu vou lá onde for Se sair do lugar, eu vou voar Pode crer, sem sair do lugar Eu vou lá onde for Sem sair do lugar, eu vou voar Pode crer, sem sair do lugar Eu vou lá onde for Eu vou lá onde for Se sair do lugar, eu vou lá onde for Se sair do lugar, eu vou lá onde for Se sair do lugar, eu vou lá onde for Se sair do lugar, eu vou lá onde for Se sair do lugar, eu vou lá onde for